Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, o vídeo de hoje tem o intuito de passar uma informação pra vocês, principalmente pro pessoal Que dentro do Cisgecorp o CR tá constando como 000 NULL, certo? E pra todos os CACs que estão com o CR vencidos ou com vencimento próximo E estão com dificuldade de renovação Bom, o primeiro caso que eu quero passar pra vocês é referente ao CR A da FPC, que pra quem não sabe é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados Lançou no portal deles, que é dfpc.eb.mil.br, a seguinte informação Medidas no Cisgecorp de ações preventivas ao combate Não vou falar o nome porque isso dá restrição no vídeo Considerando o contexto sanitário atual Evitando a disseminação aí do que a gente tá enfrentando Ele resolveu adotar a seguinte medida Todos os certificados de registros, vulgo CR Vencidos entre o período de 20 de março de 2020 a 31 de outubro de 2021 Continua com a sua vigência postergada até 31 de outubro de 2021 O que isso significa? Se o seu CR venceu desde o 20 de março do ano passado E vai vencer até dia 31 de outubro Ele está prorrogado pra essa data Como assim, Daniel? Ah, o meu CR vai vencer dia... Hoje, né? Dia 25 de junho de 2021 Tá vencido? Não Ele foi prorrogado automaticamente pra 31 de outubro de 2021 Isso pra evitar a disseminação do que a gente tá enfrentando Certo? Então é uma informação interessante Muita gente tá tendo dificuldade pra fazer renovação Do CR via Cisgecorp O sistema tem apresentado aí bastante instabilidade Então é uma notícia muito boa Segunda notícia, a gente já continua por aqui Hoje, alguns inscritos E eu também recebi a resposta de alguns e-mails da DFPC E um deles veio que possivelmente será corrigido Possivelmente não Foi uma afirmação no e-mail que será corrigido a falha dos CRs Que constam no sistema 0000 NULL Que impossibilita o CAC de fazer qualquer processo dentro do sistema Vai ser corrigido A informação é que Pra aguardar até o dia 26 Pois a atualização do dia 25 Que será no caso hoje Vai atualizar esse problema Vai corrigir esse problema E por coincidência Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês Vamos lá Cisgecorp Deixa eu ver onde que tá Por coincidência Tinha uma informação aqui Dizendo sobre uma força tarefa No Cisgecorp Pra correção E melhoria Do próprio sistema Uma melhoria de aproveitamento Digamos assim Deixa eu ver se Aqui ó Operação Cronos Dfpc realiza grande operação Para o aumento de produtividade No Cisgecorp Certo pessoal Então Quando você clica Ele não abre nada demais Ele simplesmente Pula a tela Mas já é uma informação interessante Porque Como eu disse pra vocês O e-mail De resposta Da Dfpc O setor de relações Públicas Ele digamos assim Afirmou Que nessa atualização Do dia de hoje Dia 25 de junho Vai ser corrigido Esse problema E com essa informação Que consta Aqui no site Talvez seja um alívio Pra todos os atiradores Então a gente vai aguardar Vamos ver o que vem De atualização realmente O que vai ser efetivo Ou não Então pessoal O vídeo de hoje é isso Pelo menos o dia agora Vamos ver se vem Mais algumas informações Durante o dia E eu vou mantendo vocês Atualizados De como o sistema Está se comportando Certo Mais uma vez Muito obrigado Não se esqueça De se inscrever no canal De deixar o like Isso é muito importante Pra gente ganhar Cada vez mais visibilidade Se você gosta do canal Se cogite ser um apoiador Pelo apoia-se Pelo seja membro Ou qualquer outra forma Que você preferir E só tenho a agradecer Todo mundo aí Que tem acompanhado o canal Então pessoal Muito obrigado E até a próxima E até a próxima